A vida é uma grande tela e você deve jogar toda a tinta que puder. Você já viu essa frase? Essa frase é de um livro que eu estava lendo esses dias e resolvi trazê-la aqui para compartilhá-la com vocês. Por que eu trouxe essa frase aqui, falei essa frase para você? É porque a nossa vida é uma obra de arte e ela está em constante evolução e nós, cada um de nós, somos incumbidos a pintá-la, transformar essa arte. Na verdade, cada experiência, boa ou ruim, contribui para qual cor a gente vai dar vida à nossa tela. O desafio é abraçar todas as nuances e criar uma obra de arte verdadeiramente a nossa. A jornada da vida é composta por uma série de pequenos avanços, cada um contribuindo para a construção de um caminho que nos leva adiante. E o mais legal de estudo é que quanto mais a gente caminha, mais a gente descobre novas cores. Só não esqueça de uma coisa, o artista da sua própria obra de arte é você. Então não deixe ninguém atrapalhar os seus traços.